Olá, pessoal! Meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Morfose. E no vídeo de hoje, sim, bora fazer uma resenha de uma paleta que já estou devendo pra vocês aí, que é a paleta Rave, da Vivai. Eu testei uma paletinha com vocês no vídeo de testando makes, né, um tempinho atrás, que também era da Vivai e eu confesso que eu não gostei, vocês viram aí na resenha. Cadê essa daqui? Não deu bom. E aí, na falta de uma, no dia que eu comprei no site Revendo de Cosméticos, se não me engano, eu comprei as duas. Essa daqui, ela tem glitters, tem mais cores e tal. E aí, eu quis testar também essa versão, porque ela é uma paleta maior. Tá vendo? Parece muito boa, porque são slots que eu fiz, né? E os glitters estão aqui intactos. As cores, eu acho que são cores bem coringas e neutras, né? Pra quem gosta dessas cores mais marronzinhas, terrosas, eu acredito que vão gostar bastante. Então, eu vou testar essa paleta aqui junto com vocês e espero que, diferentemente daquela, essa daqui, funcione. Então, se você quiser ver a resenha dessa paleta, como que vai ficar a make e tudo mais, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, pessoal. Então, bora lá testar essa paleta aqui. Vou pôr uma tiarinha no cabelo, porque acabei de lavar, pra não ficar caindo o cabelo aqui na cara, né? E vou fazer alguns swatches antes, pra gente ter uma noção aí, mais ou menos, do que nos espera, né? Espero que seja boa. Essa corzinha aqui, ó, pêssego, tá em alta a cor do ano de 2024, que é esse tom mais de pêssego. Vou pegar ela. Vou pegar também essa mais vermelhinha aqui, que eu sou apaixonada. É essa mais escurinha aqui também, a última do canto. E qual mais? Um marronzinho também, né? Um marronzinho básico. Olha, gente, nos swatches. Elas parecem bem promissoras. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Parece que esfarela, né? Esfarela bem. Mas olha isso. Pelo menos assim, no swatch, parece que entrega. E olha aqui o dedo, como tá ainda. Meu Deus, gente. Ó, a cintilante, gente, eu confesso que poderiam variar um pouquinho mais, porque basicamente são tons de dourado. E essa aqui, que é meio mescladinha, né? Não tem um outro tom, assim, de dourado diferenciado. É só o dourado mesmo. Vou pegar esse glitter vermelhinho, que eu gostei. E o glitter dourado também, né? São dois tons de dourados. Ó, os glitters parecem bem potentes. Ó, o dourado também é bem bonito, mas assim, não tem muita partícula, não. Só o cintilante mesmo. E essa daqui é, tipo, uma mistura de lilás com vinho. Não dá pra identificar muito bem. Vamos ver aqui. Ó. Tá vendo? Ela ficou meio... Tô vendo? Meio frita cor, assim. Misturou o roxo com o vinho, ficou esse meio cobreado. Ó, os glitters continuam brilhando bastante. E o dourado é bem bonito. Gostei. Umas cores bem... Ó, eu tenho aqui. Umas cores bem outono-inverno, sabe? Umas cores... Mais terrosas. E eu, particularmente, gosto bastante. Então, vamos lá. Eu vou passar um pouquinho de corretivo aqui na pálpebra. Pra gente começar a fazer a maquiagem aqui. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazendo aleatoriamente. Conforme eu for esfumando aqui, né? Vendo que dá, né, amiga? Então, é isso. Peraí que eu já volto. Prontinho, gente. Já apliquei aqui, ó. Bem pouquinho mesmo, ó. Quase nada. Só pra dar uma fixada aqui. Eu vou começar com essa cor mais escura aqui, ó. Poderia ter um pretinho? Poderia, né? Mas não tem. Então, vou começar com esse tomzinho aqui mais escuro da paleta. Então, um pincelzinho menor. Vou vir aqui. Parece esfarelar bastante. Deixa eu ver aqui. Vou depositar aqui no cantinho. Até que tá ok, gente, ó. Só depositei, ó. Poderia ficar um pouquinho mais escura, né? Mas tá bom. Tá bom. Tá valendo. Ó, vou dar algumas batidinhas aqui, ó. Só pra esfumar a bordinha. Ó. Tranquilo. Se eu pegar o vermelho vai ficar nada a ver aqui, mas... Vou pegar. Vou pegar esse aqui, ó. Esse vermelhinho. Quero só ver o que que dá. Meu Deus, parece que esfarela muito. Ó. Colocar aqui na bordinha. Ele não é um vermelho fechado. Ele é vermelho bem... Tipo, tomate, sabe? Quase laranja, na verdade. Deixa eu ver. Um pincelzinho, ó. Mais fofinho. Vou só dar uma esfumada nessa borda aqui, mas dá me dar agonia já. Aqui. Ela esfuma fácil, mas, tipo, vai sumindo um pouco da cor também, tá? A intensidade. Na hora que você aplica, ela até que fica mais intensa, mas depois some rapidinho. Ó, vou pegar um pouquinho desse marrom aqui, ó, do cantinho. Esfarela bem também. Pra fazer essa transição aqui, ó, no côncavo. Às vezes eu gosto de começar com esse tonzinho, depois vim intensificando, e às vezes eu gosto de fazer o contrário. Veio com a escura e depois vou trazendo as claras. Quando eu tô testando paleta, geralmente eu gosto de começar com a mais escura e depois vim trazendo as claras. Porque eu consigo ver se a escura sozinha pigmenta. Porque às vezes a gente vai fazer a maquiagem e aí faz a bordinha do côncavo clarinha e vai escurecendo, escurecendo. E aí quando o escuro não pigmenta muito, a gente fica na dúvida se é porque tinha outras sombras por baixo ou se realmente ela não pigmenta. Então, quando eu tô testando, eu gosto de aplicá-la sozinha por cima do corretivo e dá pra ver que, claramente, ela não tem uma alta fixação não, tá? Não sei aí se as paletas da Vivay em si estão valendo a pena. Depois vou fazer um ranking de paletas da Vivay pra vocês. Porque da Vivay que eu tenho, que eu gosto mais, são as neons. As paletas da Vivay neon. Essas daqui, ó. Fiz resenha há muito tempo aqui no canal pra vocês e essas sim eu gosto bastante. Mas essas últimas aqui que eu tenho testado não curti não, gente. Confesso que não tá lá essas coisas. E olha que aquelas lá faz tempo. Essas aqui já tem mais qualidade, teoricamente já era pra ter, né, estado aí melhor. Mas enfim. Depois eu conto pra vocês aí se vocês quiserem. Já vai me contando também se vocês usam ou se vocês já testaram paletas da Vivay que vocês gostaram, tá? Vou pegar o douradinho. Agora eu não sei qual. Eu fiz swatch desse, né? Eu vou pegar... Não sei. Vou pegar esse último aqui embaixo, mais clarinho. Com um pincelzinho assim, ó. De aplicar sombra. E... Vou pegar ele. Parece meio macentinha, ó. Meio até cremosa, sabe? Vou colocar aqui. Eu tenho que esfregar meio que pra ela soltar, sabe? Ela não fica cintilante, ela fica metalizada, ó. Ah, até que é bonita. Não, parece meio molhada. Ó. Logo que coloca, ó. Se quiser mais concentrada, dá pra ficar bem, bem forte. Eu acho que vou pegar um pouquinho da outra, dessa daqui, ó. Pra aplicar aqui, ó, no meinho. Assim eu consigo ver um pouco do efeito dela também. Vou misturar um pouquinho aqui das duas, ó. Pra poder... Pra poder... Ver como que vai ficar, né? Aqui, o final do dourado. Entre o dourado e o... E o marronzinho. Ó, não é que ficou uma transição bonita? Tá? Gostei. É um tom bem bonito. Fica meio, é... Rosé, sabe? Um rosé... Acobreado. Só que, tipo... Daí, sabe quando mistura tudo aqui e vira uma coisa só? Tá tipo isso. Mas eu quero usar o glitter também, né? Porque eu não sou obrigada. Mas aí, agora, o vermelho, eu acho que não. Vou pegar o dourado, gente. Vou pegar o que não tá no swatch. Vou pegar esse... Não, muito amarelão, né? Vou pegar esse aqui. Esse mais clarinho. Ó. Com o dedo mesmo. Vou dar uma batidinha aqui, ó. Só pra, né? Não, tchau. Aí, vai ficar o fundo dessa cintilante e por cima o brilhinho aqui. Ó, tá ok, né, gente? Ah, vou pegar um pouquinho do vermelho também, ó. Só um pouquinho. Não resisto aqui. Já que estamos testando, né? Ó, vou pegar aqui. É... Bezibiz, 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 tá? Ó, tá aqui. Embaixo, vou passar um lápis preto e vou esfumar essas mesmas cores aqui. Aí, eu vou dar uma limpadinha. Vou preparar a minha pele. Daí, eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês. E pra dar as minhas considerações sobre essa paleta, tá bom? Então, aguarda um pouquinho que eu já volto. Prontinho, gente. Voltei aqui agora com a maquiagem finalizada. Né? Fiz a pele, apliquei o lápis de olho, máscara de cílios, batonzinho. E é assim que ficou a make, ó. Gostei da paleta. Gostei do resultado da maquiagem. Ficou bem, tipo assim... Neutra, bem simples, assim. É... A paleta, acho que não dá pra variar muito mais do que isso, sabe? Além disso. Talvez se eu fizer tudo vermelho, ou todo marrom, ou colocar muito mais glitter, mude alguma coisa. Mas, basicamente, é assim que, tipo, ficou. Eu usei algumas cores, né? Na verdade, várias cores. Usei dois glitters e é assim que ela ficou. Né? Senti que a pigmentação, ela, conforme a gente estiver esfumando, ela vai sumindo um pouco. É... Não é uma das minhas melhores paletas, nem de longe. É uma paleta ok. Pra você que gosta de uma maquiagem mais clarinha, mais basiquinha, sem muita coisa assim, sem tanta pigmentação, talvez você vai gostar, né? Tipo, ah, eu quero uma paleta pro dia a dia e, de repente, ah, com um brilhinho pra destacar em outros dias, né? Aleatórios. Aí, ok. Mas, fora isso, tipo, ah, é uma paletinha pra mim, pro dia a dia, assim mesmo, sabe? Talvez esse glitter... O glitter eu gostei. Talvez eu use ele com outras paletas também. Né? Mas, além disso, eu acho que as cores mais clarinhas também, quase não vou fixar aqui. Mas, é uma paleta legalzinha, tá? Legalzinha a palavra. Não é uma paleta, tipo, uau, uau, não, tá, gente? Confesso bem que a hora que eu coloquei o swatch aqui, eu achei que eu ia me surpreender muito. Mas, ó, apliquei aqui, ó, o vermelho, por exemplo. Na hora que esfuma, cadê esse vermelho aqui, ó? Quase não tem, entende? Então, não é, assim, uma das minhas melhores aquisições, não. Mas ela foi bem baratinha, eu comprei no site Revenda de Cosméticos. E, se eu não me engano, ela foi, sei lá, menos de 15 reais. Então, compensa pela quantidade de cores. Mas, não é uma paleta que eu vou, acredito que não vou usar muito. A não ser que seja um dia-a-dia pra trabalhar, uma coisa mais basiquinha, talvez eu faça o uso dela. Fora isso, quando eu quiser uma coisa mais tchá, eu acho que não, tá bom? Mas, e aí, me conta aí se você já usou essa paleta, se você conhece, tava curiosa pra testar, sim ou não. Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha pra ajudar aqui na divulgação do canal. Vamos chegando com tudo por aqui. Me segue também lá no Instagram, Belamorfose, que eu também tô te esperando por lá, tá bom? Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau!